Fala galera, o vídeo de hoje começando aqui já de uma forma tão maluca, mas tão maluca que é um vídeo que começou sem começo Isso mesmo, isso mesmo que vocês entenderam Gente, eu perdi o começo do meu vídeo que tinha ficado super legal Mas calma, muita calma Eu vou refazer um começo pra vocês No vídeo de hoje, que é o vídeo que eu perdi o começo Nós vamos fazer uma coisa que vocês tanto pediram, gente Calma aí que eu vou ter que explicar resumidamente tudo que eu expliquei no começo do meu vídeo que eu perdi por burrice Atendendo aos pedidos de milhares de vocês Eu vim aqui falar pra vocês que eu estou conversando Nós estamos, eu e minha ex-namorada, nós estamos tendo uma relação muito bacana Graças a Deus, gente Depois de quase 3 minutos aí, separados como Algumas pessoas falam, ah é mentira, vocês nunca terminaram Gente, nós morávamos juntos, pra quem acompanha sabe Enfim, pra quem acompanha a gente aí sabe que agora a gente tá cada um nessas casas Enfim, mano Atendendo aos pedidos, hoje eu vou fazer uma Uma personagem épica, sensacional, com a minha ex-namorada No vídeo de hoje eu vou falar pra minha ex-namorada Aquela mesmo que vocês conhecem, é Julia Olimpio Então rapaziada, eu vou falar pra Julia Que eu, Douglas, estou ficando com a melhor amiga dela E vocês vão ver Eu já gravei o vídeo, então eu posso falar pra vocês Já adianto, ficou bom demais Ficou bom, meu Deus do céu, ficou bom demais Então assistam, assistam Então o vídeo de hoje vai ser basicamente uma personagem com ela A gente vai fazer essa brincadeira e vamos ver como é que ela vai reagir Se você que também for novo no canal, se inscreve aí, mano, se inscreve Já que você, se você me conheceu no vídeo que eu perdi o começo do vídeo Se inscreve no canal e deixa o like aí que é muito importante, tá bom? E galera, ó, antes da gente começar essa Quero só pedir um único favor pra vocês Será que vocês conseguem? Por favor, não vai custar nada, super de graça, zero reais Clicar no primeiro link que tá aqui na descrição Que é um vídeo de um amigo meu, mano Clica aqui por favor, deixa o like lá, se inscreve no canal dele E comenta a hashtag VimPeloDouglas A gente consegue fazer isso? Glória a Deus que a gente consegue Glória a Deus, a gente consegue É sério, esse meu amigo, ele posta uns vídeos muito legais Que tá começando agora no YouTube Então, mano, por favor, vamos dar essa força pra ele Primeiro link aqui da descrição, clica lá e deixa o like no vídeo Comenta a hashtag VimPeloDouglas e não esquece de se inscrever Bom, câmera posicionada Bora fazer esse vídeo Então, deixa eu só explicar como é que a gente vai fazer A gente vai ligar pra ela Por FaceTime, isso Ideia foi boa Bora ligar por FaceTime E aí eu vou contar, eu vou revelar pra ela, tá ligado? Que eu tô ficando com a amiga dela e tudo mais Bom, vocês vão ver aí certinho como é que vai ser E eu espero que ela não fique muito brava Que ela não desligue E não me dê o tempo pra eu falar pra ela que é uma brincadeira E só pra deixar claro Eu só tô fazendo isso Porque eu sei que nós estamos Em um grau já de amizade, assim De um relacionamento, tipo Que tá tranquilo, tá ligado? Que se eu falar que é uma brincadeira Ela vai entender Eu só espero que ela, tipo Não desligue na hora e tudo mais Eu espero que ela me ouça Tipo, pra eu falar que era só uma brincadeira, né? Mas enfim, bora começar esse vídeo sem rolar, mano Eu vou ligar pra ela aqui Por FaceTime E vou tentar gravar aqui a tela do celular Pra gente colocar o rostinho dela aqui do lado Tomara que dê certo Se não aparecer é porque não deu Se aparecer é porque deu Bom, ó, então vamos lá Preparei aqui já mais ou menos a câmera É... Gente Gente Não sei como é que vai ser a reação dela E eu não sei se ela vai me atender rápido ou não Tô ligando Deixa eu me arrumar pra ficar bonita Oi 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 Tudo bem? Oi Tudo e você? Tô bem O que você tá fazendo aí? Tava treinando Agora eu tô descansando um pouco Ah, legal Gostou que eu te liguei? Sim E você tá fazendo o que? Tava aqui mexendo no PC Tava vendo umas coisas aqui Você tá bem? Tô bem e você? Tô bem Faz mó tempo que a gente não se fala assim, né? Uhum Mó tempo mesmo Nossa, irmã, esse seu dente brancaço Brancaço, né? Cara, só dá ele É pequeno Top, top Oi Falei que só dá ele na imagem Ah, vou por aí embaixo agora Não dá Não dá Ô A gente tem que marcar pra gente se encontrar, pô É, vou marcar A gente vai fazer alguma coisa aí no final de semana, sei lá Se tiver de boa, eu tô suado Pode ser É, liguei mais pra falar disso Que a gente podia vir te fazer alguma coisa no final de semana Tudo mais Pode ser, sim Tá bom É Ah, eu também queria te falar uma coisa Mas Queria chamar um negócio Mas também nem é nada de Muito importante, tá ligado? O que? É Ah, mano Não Puta, pior que pensando bem Não sei, velho Como é que você vai Sei lá Nossa, mano Não Brisa errada, mano Brisa não, tinha pra lá Tinha pra lá Depois eu te falo desse negócio aí Mais pra frente O que era Oi? O que era? Ah, mano Não sei, não sei como falar assim Uma vergonha, tá ligado? Ah, sei lá, né De você assim Um pouco no tempo Então não sei Não É que tipo assim Desde que a gente brigou Que a gente terminou lá Tipo, né Faz uma cota Desde que a gente terminou Eu fui Eu Eu tava ficando suave, tá ligado? Hum Lavei Lavei o que? Lavei Como assim? Lavei Eu não entendi Lavei 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 Alguma Alguma Coisa É Fala E eu Te liguei Também mais Eu queria te ver e tudo mais Pra gente conversar pessoalmente Mas Eu te liguei Pra falar pra você Tipo, só pra deixar claro E tudo mais Pra Depois você não pensar besteira de mim Nem nada Que 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 eu Difícil, mano Difícil falar, velho Fico com vergonha Ai, fala logo, Douglas Eu tô impaciente já É que eu tô conhecendo outra pessoa Tá ligado? Hã? Que outra pessoa? Tá doido? Não É verdade Ué? Eu tô te entendendo É, eu tô ficando com outra pessoa Essa é verdade Não Mentira Não É verdade Não Conta bem Boa sorte Pra Quem é? Ué? Se você acabou de falar boa sorte Pra que que você quer saber quem é? Eu quero saber quem é, ué? Não, isso aí também já não é da sua conta Eu tô ficando com outra pessoa Eu quero te avisar e tudo mais Você vê se me segue sua vida Que é melhor, tá ligado? Já deu Essa situação que a gente tá aí Já deu Então você é bem bipolar, né? Não, faz sim Você é bem bipolar, né? Porque esses dias você tava falando totalmente ao contrário pra mim É Você tá esquecido Não, não tô esquecido Mas é que as coisas mudam, né? E tudo mais Eu comecei a falar com outra pessoa E foi uma coisa muito rápida Eu comecei a curtir a pessoa E, mano Eu prefiro tipo Inovar, tá ligado? Coisa nova Cansei do passado Inovar, menino Só tinha lula com a minha cara, garoto Eu não posso nem contar uma coisa verdadeira aqui Tem que ser Você me liga pra falar que quer inovar Eu quero inovar Eu tô cansado de coisa antiga Você é louco? Já é muitos anos Não, é... Eu só quero só pra eu finalizar Porque eu sei que é uma pessoa legal Porque, tipo, eu já ouvi boas referências da pessoa e tudo mais Então, tipo... Não, você deu pra ir Peraí, peraí Quer dizer que você tava comigo Tava comigo É porque a gente, né? Tava assim, entre as... E você tava com outra Não, eu acabei de falar que foi uma coisa muito rápida Aconteceu agora recente Assim, da gente começar a conversar e... Eu tô gostando dessa pessoa, mano, é isso Você começa a gostar de uma pessoa assim do nada? Porque eu já ouvi falar muito bem dela, véi Então... Você já conhecia? Não, eu só já ouvi falar muito bem dessa pessoa Eu não sou, tipo... É... No mínimo, você já conhecia E eu tô quase desligando o celular da tua cara se bloqueando Então... Não vou falar quem é Não vou falar quem é, mano Eu só ouvi falar muito bem dessa pessoa, tá ligado? Porque, tipo, você até já me falou bem dessa pessoa Então eu falei, meu... Tá brincando Tá brincando que você vai ser tão fura-olho assim Como assim fura-olho? Quem é a pessoa? Quem é? Me conta Me fala Júlia Eu tinha alguma coisa com você, não é com ela Tem que falar merda pra você Mas eu não tinha mais nada com você, sério Sim Ah, não Então vai dizer que eu posso pegar bem o teu É? Não, a partir desse momento agora você faz o que você quiser Porque eu tô muito bem Eu tô muito bem Eu tô muito bem Eu tô muito bem com a Natasha Então, tipo, pra mim tá suave, tá ligado? Tá ligado? Ok, você falou Amor, eu quero te matar Quem que você falou? A Natasha, eu te falei Eu não tô aqui, entendi Gente, a Júlia desligou na minha cara Gente, na hora que eu fui falar pra ela que era uma brincadeira Calma aí Deixa eu ligar pra ela Eu ia, mano, eu... Gente, eu ia rir na hora que... Na hora que eu fui rir e fui falar que era uma... Mano, eu não quero mais falar com você Só me... Você não tá pegando a minha melhor amiga? Ih, aí você arrastou a Júlia Não, calma Você não deixou nem eu explicar Você não deixou de explicar alguma coisa Melhor eu... Então... A gente quer dizer Melhor alguém que paramba, né? Que é uma puta de uma falsa Então vai, seja feliz Seja feliz Demorou Demorou, eu vou Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Isso, beijo Fica aí bloqueadinho, tá? A gente vai bloqueadinho Eu duvido que você... Calma aí, gente Galera, calma Agora eu tenho que dar um jeito de falar pra Júlia, mano Calma aí, calma aí, calma aí Eu já volto Dois mil anos depois Galera, fazem mais de o quê? Já tem uns quarenta minutos que eu tô aqui tentando ligar pra Júlia Ela me bloqueou Eu tentei ligar pra ela no telefone fixo Ela atendeu e depois eu caralho e desligou E eu vou dar um jeito de falar pra ela Eu vou pedir pra alguém falar pra ela Alguma amiga em comum Sei lá, velho Eu vou ver aqui o que eu vou fazer Nossa, rapaziada Eu não sabia que ela ia ficar tão puta assim Juro por Deus Eu não esperava isso A reação dela Mas eu vou falar pra ela Que é uma brincadeira Vai dar certo de eu falar Então se você gostou do vídeo, gente Por favor, pra valer a pena Deixa muito like Deixa o like, mano Ela ficou tadinha do céu Deixa o like Se inscreve no canal se for novo É, não esquece Não esquece de clicar no primeiro link da descrição Que é o vídeo do meu amigo Deixa o like lá Se inscreve no canal dele Comenta que você vinha Hashtag vim pelo Douglas Tá bom, gente? Obrigado E calma que eu vou manter vocês informados Eu já venho falar sobre a Júlia Sei lá Acho que amanhã ou depois de amanhã Eu tento vir falar sobre Se eu conseguir falar com ela ou não Valeu pelo acesso de vocês Peace